Fala excelências, muito obrigado para vocês que estão junto com a gente aqui na coluna Drone Pessoal, obrigado também para você que curte o mundo dos drones, também aeromodelos, enfim Rádio Controles, é uma honra ter vocês aqui conosco Ainda não é inscrito aqui na coluna Drone, se inscreva agora mesmo aqui no nosso canal Aqui embaixo, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, se você já é inscrito, dá uma olhadinha pessoal Vê se você continua inscrito aqui, que as vezes acontece aí no YouTube de se inscrever Dá uma conferida também e por favor, deixa um like claro, manda esse vídeo aqui para os seus amigos também Aqueles que você sabe que precisam ou então que gostam do nosso material, que gostam de rádio Controles, drones, etc Beleza, mostrado no vídeo de hoje, uma dica de ferramenta Faz tempo que eu não trago ferramentas aqui, vou começar a trazer minhas ferramentas que eu utilizo aqui regularmente Ou então, essas aqui por exemplo, ou então um caso igual essa daqui que eu comprei há muito tempo atrás E agora pessoal, eu comecei a mexer um pouco mais com aeromodelos de asa fixa, tá? Vocês sabem que aqui como a gente usa muito drones, né? Fala de drones, drones, drones E eu estou começando a fazer montagens de aeromodelos igual esse aqui que a gente vai mostrar Ou então já mostramos dependendo de quando esse vídeo vai sair, tá certo? Esse produtinho aqui pessoal, ele é uma mão na roda para agilizar aqui as suas montagens dos seus aeromodelos, tá certo? Não é novidade, tá? Para quem já está mais tempo no hobby, para quem já é aeromodelista Mas para quem está começando, que é o caso aqui da coluna drone Uma grande quantidade de pessoas entram aqui no nosso canal todo dia pessoal Muita gente se inscreve e está começando no mundo dos drones ou então de rádio Controles E isso aqui acaba sendo uma novidade para essas pessoas O que é isso aqui pessoal? Isso aqui é um testador, não é? Ou um ajuste, uma ferramenta para ajustar servos de aeromodelos Porque é o seguinte pessoal, ó Vocês estão vendo aqui, ó Eu estou terminando aqui a linkagem E aí nós temos aqui, ó Dois servos, tá certo? Vocês estão vendo que eles Esse aqui não está na posição central E a gente, na hora que você faz a ligação Você tem esses Break a night aqui para você fazer os ajustes Você tem que deixar ele o mais retinho possível De tal forma que você solte os comandos E o avião continue voando em linha reta horizontal Ocorre que Para deixar isso aqui retinho Você tem que deixar Você tem duas opções Ou você usa o seu rádio O meu rádio está ali, tá? Ou você usa o seu rádio Aí você tem que ligar no rádio Depois você tem que ligar receptor E não sei o que E a bateria do rádio Às vezes você deixa o rádio ligado A bateria do rádio vai para o saco Ou então você usa Esse produtinho aqui Tá certo? Eu vou tirar ele aqui Para vocês verem E para que ele serve? Você conecta aqui o servo Aqui E aí você consegue Através desse knob Aqui Esse botãozinho Aqui Você consegue ajustar Exatamente Aonde você quer Que ele esteja Na posição neutra Aonde você quer Que ele esteja Na posição máxima Ou então Você pode fazer Regulagens Deixar ele Eu vou mostrar daqui a pouquinho Ele fica girando assim Para que você possa fazer A sua regulagem De uma forma muito mais rápida E precisa Tá certo? É para isso que serve E ele é baratinho Pessoal O link desse produtinho aqui Está aqui na descrição Do vídeo Tá bom? Já já vou mostrar para vocês Como é que ele funciona Tá certo? Então é esse o objetivo Dessa ferramenta Isso agiliza bastante Aqui O seu O uso aqui Da sua Aqui a montagem Tá certo? Beleza? Então tá Como é que Como é que ele é? Vou mostrar aqui Bem pertinho para vocês Esse aqui É o GT Power Deixa eu trazer aqui O foco Esse aqui É o GT Power Nós temos aqui Três luzes azuis Três LEDs azuis Aqui é o Main O Neutro E o Auto Tá certo? Aqui nós temos um botão Select Onde você pode selecionar O modo que você quer Que ele opere Tá bom? Aqui é a entrada O input Tá? Ele vai de 4.8 Até 6 volts Tá? Aqui é o negativo Então aqui você vai colocar O fio negativo Positivo no meio E sinal Aqui no canto direito Tá bom? Desse lado aqui Nós temos o negativo Positivo E o sinal Só que aqui é para a saída Ou seja Aqui é para o servo Vou mostrar já já para vocês Tá? Você pode usar Até 3 servos Ao mesmo tempo Você vai fazer teste Com seus Até 3 servos Ao mesmo tempo Tá bom? Só isso Bem simplesinho Baratinho E como é que ele funciona Vou mostrar aqui para vocês Você vai pegar uma bateria Qualquer Tá bom? Na verdade Na verdade não Você não pode pegar uma bateria Qualquer Você tem que pegar uma bateria Que seja Embora ele aguente Até 6 volts Mas tem que ver Se o seu servo Aguenta isso Tá bom? Bom Você vai pegar aqui Uma bateria compatível Com o seu servo Acho que ficou melhor E aí você vai fazer o que? Você vai ligar então Como eu falei para vocês O negativo Nesse caso aqui do servo É o É o marrom Você pode ligar em qualquer Uma das portas Ceriais que está saindo aqui E aí a gente liga ele aqui Certo? Ligou Aí você vem aqui Com a A da sua bateria Negativo Que é o pretinho Eu vou colocar aqui Pronto Uma luz muito forte Tá? Eu vou até virar um pouquinho Para cá Se vocês repararem Quando eu liguei aqui Ele já virou aqui Tá certo? Então aqui ele está Na posição Aqui ele está No 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 modo De seleção Tá certo? Ou seja Eu Conforme eu vou girando Aqui a alavanca Ele vai girando Até o ponto máximo Então aqui tem um ponto Morto alto Um ponto morto baixo Tá certo? Beleza E aqui Na hora que você coloca Lá no seu Esse calibradorzinho Aqui Esse testadorzinho Lá no seu Aero Você consegue deixar Exatamente Aonde você quer Que fique Pelo exemplo Para você deixar A superfície de comando Corretamente ajustada Aí nessa hora Você vai lá E Ajusta lá Usando uma chavinha E está pronto Simples assim Diferentemente que o rádio Às vezes o rádio Tem que ficar do lado Rádio é uma geringonça enorme Muito prático Barato Simples E é isso aí Vou apertar aqui O botão aqui Ele vai mudar agora Para o modo De neutro Então aqui Como vocês viram Ele colocou O servo Na posição neutra Tá certo? Então como ele está aqui Na posição neutra É nessa hora Que eu vou lá E coloco a lincagem Para o meu Aero modelo Para a superfície de comando Tá bom? Aqui a posição neutra Pressionando aqui Nós temos Essa função aqui Que ele fica Dando esse Ele fica assim Ó Tá? E aí Isso aqui é interessante Para quê? Para você avaliar Os pontos altos Embaixo Da sua superfície De comando Tá bom? Então serve basicamente Para isso Beleza? E é isso Você pode aqui usar De acordo com o que você queira E ele é bem preciso Embora que esse servo Seja um servo analógico E não é digital Mas ele é bem preciso O aparelhinho é bem preciso Ajuda bastante Tá bom? Uma segunda coisa Que você pode fazer também Que na verdade sim Tem uma própria A funcionalidade dele É um pouco menor Não é? Porque assim De repente Vamos supor assim Que você precisa testar Esse Se esse S Que está funcionando Se esse Motor está funcionando Você pode usar Esse Esse sistema Aqui também Tá certo? Basta você fazer Da mesma forma Que eu mostrei Naturalmente Você vai Colocar ele No lado direito Aqui O Negativo Do seu ESC Aí você vai Dar o ponto Alto O que eu acabei De fazer Vocês ouviram Aqui o barulhinho O que eu acabei De fazer Foi como se Colocasse o stick No máximo E no mínimo Sabe quando você faz Você mostra O ESC Qual é o ponto Máximo E mínimo Que a gente tem Que fazer Essa calibração De ESC Eu acabei De fazer Isso aqui Só que Com um NOB Tá certo? Então Aí a partir Da agora Eu tenho Eu posso Conforme eu vou Logicamente Dependendo da bateria Que essa bateria Que é uma bateria Fraca Para esse motor Mas eu tenho Esse ajustezinho Aqui de velocidade Tá? Isso aqui Basicamente Pessoal Serve mais Para poder você Tirar sua dúvida Em relação Se o motor E o ESC Está funcionando Basicamente Isso Até porque Ele tem A amplitude De sinal De potência Vamos dizer assim Como se fosse Se das potências Ela é reduzida Ela é menor Mas basicamente O pessoal Também usa Isso aqui Para testar Aí A questão Do giro Do lado Está girando E também Se está funcionando Tá certo? Como é que eu liguei? Simples Bateria Até o testador Cabo De sinal Aqui do ESC E liguei Aqui o ESC Direto Aqui no cabo Da Aqui do motor Só isso Beleza? Bom Então é isso Pessoal Eu só É uma Uma diquinha Rápida De um aparelhinho Bastante simples Que Agora que eu comecei A fazer montagem De aeromodelos Etc Já fiz alguns Está sendo uma mão Na roda Tá pessoal? Então Vale muito a pena Aqui você investir Um dinheirinho Aproveita Que você vai fazer Aqui uma compra De qualquer outra coisa Uma bateria Um motor Um frame Alguma coisa assim De um drone Etc Aproveita E adquire o seu também Já manda junto Tá bom Vale muito a pena Tá bom Curdi A dica Então Se inscreva Agora mesmo Aqui na coluna drone Pessoal Por favor Vamos fomentar O nosso hobby Lembro que o link Está aqui embaixo Desse produto Lembrando Quando você Clicar nesse link Aqui Qualquer outra coisa Que você comprar Lá usando Esse link Aqui Você vai estar Colaborando Aqui com a coluna drone Para que eles Enviem cada vez Mais coisa Aqui para a gente Mostrar para vocês É um ganha ganha E é grátis Para vocês Pessoal Só basta Vocês clicar Aqui É um link Oficial Aqui da coluna drone Um link Legalzinho Aqui Com total segurança Curte drones Gosta do assunto Se inscreva Agora mesmo Aqui na coluna drone Toda semana Tem vídeo novo Para vocês E a gente se vê Claro No próximo vídeo